Tãozinho, ó Você tá com a boca suja, monga Tô aí com a minha família canina Me atualizando No UFC que eu perdi Porque tava viajando Você já pensou em ter todos os sucessos Dos anos 90 em apenas uma coleção de CDs? Eu já pensei Seria muito legal Você só consegue dormir Após as 5 da manhã? Você passa o dia inteiro com sono? Pois eu tenho a solução Dorme mais cedo Você sofre de prisão de ventre Intestino preguiçoso? Pois saiba que a solução é mais fácil Do que você imagina Caga de uma vez Você tem apresentado dificuldade de ereção E não apresenta desejo sexual? Pois eu tenho a solução Pega uma rola bem grande E enfia Pega uma rola bem grande 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 O que é isso?